Música 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 Maravilha Música Música Lead, você está com medo Eu cheguei fazendo besteira, tá ligado? Ainda bem que é criadagem, mano. Cheguei fazendo besteira, mano. Parece quanto de plástico. Faz gelado, mano. Pode ser loucávico. É uma coisa de verdade, mano. Apesar de ser uma coisa, assim, casual, a gente veio seguindo numa estampa pra dar uma coisa de cafajeste, afinal de contas ele tá traindo a mulher, né? Trabalhar pães suaves, com um pouco de quente, porque ao mesmo tempo que eles estão em casa, eles estão pro crime. Gravando. Existe amor de fé. Existe amor de amor. Existe amor de amor. Existe amor de amor. Quem já assistiu o clipe já sabe como é que é. Estou muito feliz com mais um clipe na minha carreira só. O meu terceiro clipe, amor de amante, chegando aí com tudo pra arrebentar o meu curso do Alan. Vamos conferir. Vem. Queria falar um pouco sobre o meu parceiro Alan, que a gente sabe que é um compositor, né? Que junto a gente tem feito... A atuação dele tá boa. É, Brasil, um look é um look, né? Agora eu já troquei de roupa, como vocês podem ver. Beijo sem graça, sem sabor, sem tesão. A transa não passa de mim sem razão. E é com essa roupa aqui que eu vou cantar. Existe amor de fé. Existe amor de amante. Bora! Caraca, já fico ansioso pra caramba pra mostrar pra vocês, cara. Fico assim, colocar um clipe. Querendo ligado aqui, jogar logo lá pra vocês. Rapaz, valeu. Obrigado aí, todo mundo que ficou ligado aqui no Makin Off. Obrigado.